Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sinto muito. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Amém.